Pessoal, vamos falar sobre as eleições na Austrália, hein? Parece que o partido de esquerda ganhou-la na Austrália. O novo primeiro-ministro será o esquerdista Albanese. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Henrique Ronkamp-Sonson e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Depois de uma década com os liberais lá, que é a centro-direita, segundo eles dizem, no poder, com o Scott Morrison no poder, finalmente os trabalhistas ganharam essa eleição agora com uma ampla maioria, uma maioria muito grande, talvez até o partido trabalhista lá, que lá é considerado de centro-esquerda, ou seja, você sabe como é que é esse negócio, né? Se a imprensa fala que é centro-esquerda é porque é extrema-esquerda. Se fala centro-direita é porque é esquerda. Então, assim, tem que fazer essa medida, assim, pra gente saber exatamente onde é que está esses partidos políticos, né? Então, mas de qualquer forma, a extrema-esquerda de lá, o partido trabalhista, ganhou a eleição e pode até formar a maioria no parlamento, ou seja, ele teria não apenas o governo principal lá, como também maioria no parlamento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, duas coisas primeiro, né? Um ponto. Por que que o Scott Morrison perdeu? Eu tenho uma descrição pra isso fácil. Pandemia. Pandemia foi mortal pra esses governadores todos, esses prefeitos todos, e esses presidentes todos que apoiaram essas medidas, que falaram que, não, é isso aí, tem que prender em casa mesmo, tem que ficar todo mundo em casa e coisa e tal. Isso tá sendo mortal. Ninguém gosta de ser mandado por presidente desse jeito. A população sozinha se organiza muito melhor do que ficar mandando as pessoas fazerem as coisas, obrigando as pessoas. Pior, né? Prejudicando o negócio das pessoas e coisa e tal. O que que adianta um cara que se diz liberal, e essa foi, aliás, a armadilha que boa parte dos liberais aqui do Brasil caiu, né? Aquele pessoal do novo e coisa e tal. Acabou esse pessoal aqui. Não tem mais posição política aqui no Brasil. Por quê? Porque estão nessa de liberal, 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 aí chega uma pandemia e tranca todo mundo em casa, ninguém pode trabalhar. Olha que negócio aí, que tipo de liberal é esse? No final das contas, esse pessoal acabou dando um tiro no pé no final das contas e tá pagando esse preço por isso. Outro que vai é o Boris Johnson. Já falei pra vocês, o Boris Johnson, o partido dele já teve uma derrota significativa em umas eleições locais agora. A eleição federal ainda vai levar algum tempo ainda, mas ele vai sofrer isso também por esse exato motivo, por ter... Ah, não, eu sou pró-indivíduo, eu sou pró-liberdade, queremos menos governo decidindo as coisas para os indivíduos. Ih, tem uma pandemia, tranca todo mundo em casa, proíbe de trabalhar, não pode fazer nada. Que diacho de liberal é esse que prega esse tipo de coisa? Não tem lógica nenhuma. Então, o que o Scott Morrison pagou aqui no final das contas foi justamente o preço dessa decisão absurda deles de ficar tudo fechado e coisa e tal. E lá na Austrália eles fizeram um negócio absurdo mesmo, de covid zero, de campo de concentração, o pessoal que era testado ia pro campo de concentração. Enfim, fez esse monte de besteira, a troco de nada, não teve nada particularmente diferente em número de mortes na Austrália que em outros países, e no final das contas vai pagar o preço político disso. Enfim, tem esse grande problema dele aqui. Eu não vejo isso como uma grande mudança de posição na Austrália, isso é outra coisa. Por quê? Porque a Austrália, na verdade, como eu disse, já é bem de esquerda. Já mesmo o partido do Arthur Morrison, que eles dizem de centro-direita, ele é mais pra esquerda do que centro-direita. No final das contas, não teve uma mudança tão grande assim quanto se pode imaginar. E o outro ponto que a gente tira desse negócio é que eles vão se ferrar bonito de verde e amarelo, porque o novo premier, que é esse cara que ganhou aqui, o Anthony Albanese, já disse que vai apostar tudo em energia renovável. Olha que maravilha. Aquele negócio que a gente sabe que, olha, é altamente questionável. E você tem um problema na Austrália, que é justamente a Austrália. Uma das grandes riquezas da Austrália é a mineração, particularmente a mineração de carvão. Olha que coisa. Então, eu tenho agora um presidente verde, que vai querer acabar com gás carbônico, com problemas de carbono e coisa e tal. E olha só que problema que isso vai gerar pra sociedade de lá. E vamos só ver. Eu não vejo problema nenhum nisso daí. É aquilo que eu falo pra vocês. A esquerda, ela tem feito o máximo possível pra ganhar eleições no mundo todo, recorrendo a tudo que puder, a todos os truques na manga pra poder ganhar a eleição. Eu diria até que essa coisa toda da Covid foi um teste desse tipo. Eles queriam que o pessoal adotasse isso justamente porque sabiam que isso minava a ideia de alguma pessoa liberal a favor de governo mandando na vida das pessoas, né? Pô, aí você mata a pessoa. Aconteceu com o Novo. Novo não tem chance mais aqui no Brasil. Acabou. Morreu com o partido. Bolsonaro só tem chance justamente porque ele se posicionou contra isso, né? O pessoal associou esse negócio. Quem teve essas ordens absurdas aí de ficar em casa e coisa e tal foram governadores e prefeitos e o STF. E daí eles estão colhendo essa impopularidade toda ao invés de Bolsonaro. Isso é uma coisa que ajudou o Bolsonaro muito no final das contas, né? Enfim, agora esse cara aqui, ele tá com esse problema de energia renovável. Então é aquele negócio, é igual o cara que ganhou lá no Chile. A gente sabe que vai ser um desastre. Só questão de tempo. Só esperar um pouquinho que o desastre se concretiza. E não tem jeito. A tendência no mundo todo com a informação descentralizada e distribuída é as coisas rumarem para o individualismo. Rumarem pra direita num primeiro momento porque a direita é, de fato, um pouco mais individualista. É menos controladora que a esquerda no mundo todo. Mas no final das contas, meu amigo, a grande briga vai ser socialistas versus libertários. Não tem jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.